Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui Jogador é o Primer Suns 4 com Etiópia, o nosso objetivo é formar Israel E nós estamos aqui nesse momento tentando dar spawn, já tá quase lá hein galera Quase dando spawn nessa revolta judaica aqui, seria bem interessante pra gente E galera, eu tinha, nós acabamos de conseguir destruir a Dawa aqui completamente né O forte não cai isso, provavelmente eles vão fazer, enfim, eu não quero que esse forte caia O fato é galera, nós precisamos declarar guerra agora em Welaita Porque nós estamos em uma guerra ofensiva contra Beja, que trouxe a Dau junto com ele E nós chamamos Ogadim como nosso aliado aqui né Por que que eu quero declarar guerra agora em Welaita? Welaita também é Welaita, sei lá como que se pronuncia isso galera Peço perdão se eu tô assassinando qualquer língua aí, eu peço desculpas Mas o fato é que esse cara aqui, ele é aliado justamente também do nosso aliado né Então uma das formas de não atrair o nosso aliado aqui pra essa guerra Eu ia declarar guerra agora, porque assim nosso aliado ele não teria tempo aqui né Eu tô movimentando esses caras pra esse lado Porque assim nós vamos amedrontar esse exército desse lado aqui, certo galera? Outra coisa, slot de ideias, vocês devem estar se perguntando Waka, o que que você vai pegar? Bom galera, nesta campanha em particular nós vamos pegar ideias defensivas de cara Melhor grupo de ideias militares pra se pegar aí no início Definitivamente são ideias defensivas Só que eu ainda não vou pegar nenhuma ideia aqui não né Dá vontade de pegar essa aqui, eu ainda não vou pegar Por que? Porque nós precisamos muito desse próximo nível tecnológico em nível 5 Isso aqui dá um spike gigantesco Quem chega em tecnologia militar nível 5 primeiro Ele basicamente tá ganhando a grande corrida né Então por isso que nós não vamos pegar nada daquilo ali ainda tá galera Eu estou movimentando esse exército pra esse lado aqui Porque eu quero tentar afugentar esses caras Tomara que eles não quebrem esse forte agora Existe a chance, sempre existe a chance Esse cara aqui tá querendo se envolver na guerra A guerra tá ganhando, eu não vou trazer ele E outra coisa que nós podemos fazer é subir a reforma do nosso governo Isso aqui vai me dar manpower Isso aqui vai me dar national tax modifier Ambas as coisas são interessantes pra gente aqui Só que eu acho que manpower tá sendo o maior problema neste momento né Então vamos com manpower Você deve estar se perguntando Ah cara, manpower tá sendo o seu problema? Por que você não pegou quanti ideas? Galera, ideias de quantidade não seria ruim Não seria ruim pra gente aqui neste momento Só que ideias defensivas é muito OP Principalmente quando você pega essa... Cadê? Aqui, esse reinforcement speed vai cair muito bem Com as nossas unidades especiais né Ele comba muito bem aqui Ele tira toda aquela penalidade ali E esses 25% a menos de land detrition É assim, maravilhoso E fora disso nós ainda temos o 15% a mais de moral né Enfim, ideias defensivas como primeiras ideias Provavelmente é a melhor ideia militar que você pode pegar dentro do jogo O fato é, vamos liberar aqui Vamos vir pra cima desse cara Felizmente ele não quebrou ali Vamos ver se eu vou conseguir afugentar ele Só de passar meu exército ali perto É, afugentei Eu queria que ele quebrasse Eu já tô feliz Se você vier pra cá eu acho Ok Vou pegar esse líder aqui Líder aqui porque eu vou precisar dele nesse ponto aqui Esse cara tá andando pra lá e pra cá Não tem problema nenhum Ok Ok, ok Perfeito Nós podemos declarar guerra nesse cara aqui Vamos declarar guerra nele Ele não vai poder chamar ninguém Nós vamos colocar o objetivo sendo nosso né Pra gente conquistar essas coisas Declara essa guerra aqui Você vem pra cá Você também vem pra cá Depois que você vier pra este lado Você vem pra cá Esse cara pode ficar lá pra fazer esse gelinho Então isso tá tranquilo Esse cara ele tá no mesmo nível tecnológico que nós Mas eu acho que nós vamos ter uma pequena vantagem de moral aqui Vamos ver Nosso prestígio tá decente Power Project e tudo mais né Por isso que eu posso fazer é fazer paz com esse cara E eu tava pensando galera Eu acho que meio que a paz Eu vou querer isso aqui mesmo tá Não dá pra pegar Poderia pegar War Reporations War Reporations no geral me dá mais dinheiro Eu acho que isso aqui já é o suficiente O importante é o Power Project Então Vamos mandar isso aqui Já subimos nosso Power Project Estamos muito felizes Obrigado Eu confesso que eu não sei quem que eu posso colocar aqui como líder E eu vou pensar aqui se nós vamos liberar esse cara ou não Como vassal As coisas que acontecerem Revoltinha Legal Ah não adianta né Não adianta agora É a gente tem que sobreviver com esse cara aí Beleza ok Deixa ele fazer isso Já tirei aquele missionário ali Maravilhoso Não quero converter nada Ok Nossa tô bem feliz Finalmente Esse cara aqui pode voltar pra casa Volta pra casa aqui por favor Eu vou desativar esse forte Não tem porque ele tá ativo por enquanto Ok Conseguimos derrubar esse exército Esse exército tá correndo pra onde? Rebeltos tomaram ali Beleza É isso que a gente precisa A gente precisa exatamente que ele retome aquilo ali 10 prestígio 20 legitimidade Por Ducatos Não é legitimidade do nosso herdeiro Ah na verdade é Ok A gente paga e vamos subir na legitimidade aqui do nosso herdeiro Que vem da Cara Onde você tá indo? Não tem nenhuma ideia Vou fazer assim porque Realmente não sei pra onde você tá indo É exatamente pra cá Tomara que ele não corra pra cá É bem ruim Ah Essa unidade aqui Vou trazer esse cara pra cá Pra gente começar essa siege aqui Ah de fato Ele tá vindo pra cá Que coisa Vai dar tempo de pegar ele? Deu tempo Ok A gente consolidate Pegar esses caras aqui E fazer um stack wipe Ok Ah Vamos dar uma olhada aqui galera Só pra gente Balancear aqui Olha só Nós temos 3.9 de moral Ele tem 3.1 Interessante Uh Ah Eu sei que não ia ser stack wipe de novo Ok Ah Você Deixa eu trocar os generais aqui Você vem pra cá Perfeito Cara Aqui eu vou Pra todos vocês Vocês podem vir pra cá Porque esses caras aqui Eventualmente vão conseguir fazer A siege que nós precisamos Certo? Eu tenho alguém aqui com siege? Não Com siege point Esse cara chegou Tranquilo Perfeito E esses caras aqui Podem se encontrar Inclusive aqui Pra gente começar A treinar Né Ah Perfeito Ok Legal E esse cara aqui Enquanto isso Tá fazendo siege aqui No que ele precisa fazer Ah Obviamente eu quero aceitar As demandas desses caras Né Quero justamente aceitar As demandas desses caras Mas pra isso ele tem que pegar Mais um monte de coisa Deixa eu voltar Let's go Eu acho que meus vassalos Não conseguem fazer nada Dali por enquanto Pra cá também Não 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 Oh Deus Supportive 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 Demote Supportive Ok Obrigado Não mexa com aquilo lá Por favor Esses dois territórios aqui Galera Vai acontecer Provavelmente eu vou soltar Esse cara como vassalo Tá Talvez seja a melhor opção Aqui que a gente tenha Ou talvez eu entregue ele Justamente pra Damoth Aqui ó Que tem clans ali E você não tem né Você não tem clans Agora esse cara Ele tem clans ali Então talvez faça sentido Entregar pra ele Ou simplesmente liberar Porque esse cara aqui Eu já tenho que começar a anexar E falando em anexar Vamos começar Eu já estou melhorando A relação com ele Beleza Maravilhoso Eu preciso pensar No meu próximo inimigo aqui E aí menos você aliado de quem? Marra e chamar E você tem clans nesse lugar Será que eu consigo vassalizar Yemen? What do you want to score? Impossível forçar vassalização De Yemen E não é uma má ideia Tá Vamos fazer clans aqui Vai Fazer clans aqui De uma vez por todas O que é ruim Não é a melhor ideia Aqui Mas whatever Só vamos A gente tem pontos pra isso 10% a menos De land maintenance Modifier Isso aqui é maravilhoso Melhor que isso aqui É só 2 dias Ok Vamos tirar esse cara aqui Da guerra Quero eu pegar essa província Como é que eu vou ficar aqui De overextension? Tranquilo né Pega aí grana Tá de boa War operations E Trade power Talvez Ele tá bom Não preciso tirar a dauda aqui não Isso aqui simplesmente É pra Pegar bordas aqui Com o dongola Ó É simplesmente pegar Bordas ali Com o dongola Ok Enquanto isso Esse cara aqui tá fazendo Sim Tomara que ele não venha Pra esse lado Tá Não venha pra esse lado Aqui por favor Ele é ruim Quanto de grana a gente tá fazendo A gente tá fazendo É A gente tá positivo Feliz com isso Eu deveria estar praticando Chief consolidating Venha pra cá Venha pra cá Vai segurar isso aqui Um tempo E já já Nós vamos virar copta Copta não galera Meu Deus Eu ainda não consigo aceitar Certo? Acho que eu ainda não consigo aceitar Tá longe Se isso aqui acontecer Ele vai dar enforce 3 das 8 províncias Eu preciso de mais 5 pontos de cada Uau Gostei Tem coisas boas acontecendo Isso é raro Yemen Yemen Eu acho Existe uma grande chance Da gente atacar Você Yemen é um bom vassalo Salvo engano É Yemen é um bom vassalo Eu não vou liberar vassalos Aqui justamente Porque eu quero pegar Yemen Tá vindo aqui Cara Tá zoando Será que ele tá vindo Pra cá É ele tá vindo pra cá Vindo pra essa província Preparar meu Meu core né Para que ele se acompanhe Ah Eu consigo levantar mais exércitos Ainda não Coisas de acontecerem Tô fazendo cores Aqui Aqui já foi feito core Preciso de mais Provincias aqui galera Mais províncias Ainda não consigo aceitar As demandas deles Tá vendo Eventualmente vai Dar bom Vou colocar aqui Deu unrest Deu unrest Deixei esse unrest Então Mano atenção Tá lá embaixo Certo Missionar alimentos Tá lá embaixo Então isso Ah Eu preciso que ele ande Comece a fazer singe Principalmente na minha capital Fazer singe na minha capital Que esse seria o ideal Vai vir pra Denby agora Que não faz muito sentido Porque aqui já é Dewish Quanto mais lugares Eles converterem Pra mim Melhor né galera Da emotes Opinion Ok Talvez eu devesse Deixar eles Converterem aqui Inclusive Mais um lugar Esse lugar aqui Não foi exatamente Convertido Mas tá ok Ele vai para os outros lugares Não Quem morreu Não foi meu Nossa Tinha começado A não ficar feliz Calma Precisa pegar os outros lugares Principalmente na capital Capital Isso Caramba Tem como eu facilitar mais Aqui Acho que não tem Não tem não Talvez clicando aqui Clicando aqui Eu facilito Por aí Minha unidade Contra a deles Obviamente eu vou perder E daí eu fico Sem proteção Lá Zero pessoas De garrison Então basicamente Com um tique Ele vai conseguir tomar Perfeito E já lhe aconteceu Low Crowland Oh God Basicamente Quando a gente Perdeu a capital Né galera Por enquanto Eu não consigo aceitar As demandas Vai poder Dar Enforced Damage Em 23 mesmo Seria maravilhoso Que ele Convertesse mais Províncias Para mim Por favor Let's go Boa Consegui fazer Tiques ali Tec Zinha 662 pontos Vamos pegar De uma vez Por todas Inclusive Já vamos Trocar Aqui também Nosso exército Não é Cavalaria Que eu quero Nisso aqui Eu gosto desse 1-2-1-2 1-2-1-2 Me parece Ok Converte aí Para mim Por favor Se quiser converter Mais coisas Eu não vou Me importar Aqui provavelmente A gente já pode Aceitar Tá vendo New State Religion Exato Tranquilo Mas eu quero Que ele converta Mais coisas 10 de Legitimidade 2 de Unrest Na área De Angot Vou ter que Reduzir em 25% A taxa Aqui eu ganho Prestígio Essa área Aqui Tá bom Eventualmente Não será Nossa mesmo Tá de boa 5 pontos militares Para subir Esse exército Vamos subir Converte aí Que tá bom Deixa esses caras Forçarem as demandas Eu não tenho Problemas em relações Quantos meses 17 meses Ainda vai dar Para converter Mais coisas Vai dar Para converter Mais coisas E eu não acho Ruim A única coisa triste É que Cafa não vai Estar convertido E nós vamos Ter que converter Isso aqui na mão Mas tudo bem A gente dá um jeito Outra coisa Que nós deveríamos Estar fazendo É começar A anexar Esse cara Não posso anexar Que a gente está Em guerra Ok Eu posso finalizar Essa guerra Na verdade Galera Na verdade Eu posso Vou pegar Esses dois lugares Aqui Não vai me dar Tanto War Exaltion Assim Dois lugares Aqui eu vou dar Para esse vassalo Aqui Para a Rádia Rádia Cadê você Grand Province Grand Province Maravilhoso Você É Você é da religião Errada Tenho reparado Isso Deixa eu melhorar A relação Consumindo Spy Network Aqui em Yemen Atravessar Isso aqui Vai ser complicado Porque eu não tenho Navios Atravessar Isso aqui Vai ser bem De veras complicado Tem que chamar Esse cara Aqui para a minha guerra Tá Eu deveria estar Farmando Então favores Com você Vocês deveriam Estar fazendo isso Cara Aqui de volta Eu consigo Começar a anexação De você também Consigo De 61 Vai estar pronto Daí nós vamos ter Essa província Aqui de Gold Gosto da ideia Para falar a verdade Vamos anexar Assim Esse cara Aqui eu posso Demorar um pouco Mais Anexar Vamos Farmar Favores Com esse cara Cara Isso Vem A província De 3 Desenvolvimento Mas já conta Quanto tempo 14 meses Tá tranquilo Por enquanto Por enquanto Tá tranquilo Ainda não consegui Anexar Isso aqui Eventual Ah por favor Não Oh god Não Oh no Oh no Oh no Ah Na verdade Eu posso retomar Porque daí Essas províncias Já Será que Se eu mandar Eles ficarem Passivos Eles fiquem Domato Por favor Passivo Passivo Vai dormir Vai dormir Domato Isso Meu garoto Boa Pra que Deixa ele Livre Eu também Passivo Vai dormir Vai dormir Let's go Vai dormir Cara Você vai perder Seu exército Não faça isso Não faça isso Sai daí Pó Tá lá Eu avisei Mas tá bom Agora que a gente Tá perdendo O tempo do cara Precisa converter Mais coisas Aqui pra mim Vem lá Guys Andem Andem Próxima província Qualquer província Aqui é uma boa Província Só vai Vem lá Let's go Não vem pra cá Pelo amor de Deus Quanto tempo Oito meses Ah Seria maravilhoso Que ele convertesse Essas coisas aqui Pra mim Na verdade Eu preciso muito Dessas conversões Aqui One guy Não O que você tá fazendo Porque você subiu Vai vir pra cá Não faz nem sentido Isso Aqui Aqui tá bom Vamos ver Cinco meses Cinco meses Dá pra converter Aí mais um Cinco meses Dá pra converter Aí E dá pra converter Mais uma Tec Diplomática Vamos pegar Não tem por que não pegar Apesar da anexação Mas vamos pegar Porque a gente vai ganhar Ir Corruption Ali e tudo mais Vale a pena pegar Assim Ok E aí Convertido Tranquilo Boa Quanto tempo nós temos Vamos ver se é o suficiente Não acho que tenhamos o suficiente Quatro meses Ele tem que sair em dois meses Três meses Come on guys Move Pra cá Ok Não tem problema Né Não tem problema Porque Nós conseguimos O que nós queríamos Que é virar Judeus Certo Maravilhoso Então eu posso pegar Algumas coisas aqui Mas por enquanto não Porque eu preciso de 100 De church power Tudo bem Né Eventualmente a gente vai ter 100 church power aqui A primeira coisa Nós precisamos É converter A nossa capital Por que que eu não posso Ah a nossa capital Já está convertida Legal Então vamos converter Cafa primeiro Não consigo converter Menos um Dimensionary strength Isso aqui me dá um Tá Então ali Ali não tem muito Que a gente possa fazer Vamos converter outros lugares Jura Jura É esse lugar aqui Jura eu consigo converter Vamos ativar o edito De conversão Cross religion unit Ok Vamos converter aqui Inicialmente Converte aí Perfeito ok Ah Esses caras aqui Estão muito bem Obrigado E eu ainda ganhei um exército Boa Eu ganhei um exército Galera Ainda ganhei um exército Tudo bem Perdeu um pouquinho De prestígio Perdeu um pouquinho Ali de estabilidade Coisas desse tipo Mas iris o ariris né Iris o ariris Inclusive a gente pode Clicar aqui Local Não sei o que Etc Aqui eu ganho Um de estabilidade Pera aí Um de estabilidade É bom Estabilidade Maravilindo Ok Isso aqui é o que Tem que converter O resto aqui Tem um teologista Pelo menos 75 De Religious Unit Que é uma coisa Que nós não temos Nesse momento Uou Tem uns 50 Uau Por que eu não Estou conseguindo Converter esses outros lugares Ah Manutenção do missionário Estão convertendo Aqui devagarzinho Vá Você vai perder grana Cara Vou Felizmente vai ter isso aí Deixa eu reunir Todos esses exércitos Para cá Vamos tirar esse cara daqui Não quero perder ele E eu ganhei um general Seria interessante Ele fazer drill também Vou dividir esse exército aqui Ok Você está treinando E você deveria estar treinando também Treina aí Pronto Ok Lugar aqui 23 Perfeito Treina mais que está pouco Ok galera Somos judeus Finalmente Estou feliz com isso aqui A religião judaica Ela foi completamente reformulada Ela não era exatamente dessa forma aqui Ela não tinha esses bônus Essa questão do church power Coisas desse tipo Eu ainda não manjo exatamente Da religião judaica Espero que a gente consiga Entender o que está acontecendo Aqui Possível advice Eu realmente gosto Desses bônus aqui dela E depois você ainda pode pegar National Risk E é ok Technology Coals Que eventualmente também É interessante se pegar Nesse momento tem 1.3 Onde eu vejo Quanto de coins eu tenho Isso aqui É o National Strength Que é o eliziozinho Certo? Não sei galera I don't know Bom Vou encerrar galera Vou encerrar esse episódio Eu espero que vocês tenham gostado Mais do que fazer vocês comigo Aquele abraço do Aka E até mais